Olá, bom dia! Tem alguém aí? Ei, Paty, bom dia! Gente, vamos conversar um pouquinho sobre o Periscope? Ele tá fazendo muito sucesso, né? A gente tá vendo, tá todo mundo aderindo a essa rede social e olha que ainda é só iOS, ou seja, quando for pra Play Store, eu acho que ainda vai bombar mais ainda. Aí eu queria saber a opinião de vocês, vocês acham que o Periscope vai superar o Instagram? Ele vai conseguir tirar o Instagram do, assim, aquele foco todo que hoje em dia a gente tem, né? Sobre o Instagram, né, Anlisa? Eu também acho que é uma rede social que promete muita, 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 muita... Tem muita força, eu acho que vai ter muito foco. Você acha que não? Que o Instagram ainda é mais forte? Que ele vai continuar permanecendo com o foco, assim, das pessoas, dos formadores de opinião? Ah, Aline, prazer, viu, Aline? Eu tenho sentido, assim, tem uma semana que eu tô no Periscope e, sinceramente, eu que ficava viciada o tempo todo no Instagram, agora o tempo todo eu quero entrar no Periscope e ver o que as pessoas estão postando, quais são os vídeos, o que as pessoas estão falando ao vivo. Eu não sei se, vamos dizer, eu acho que vai abaixar um pouco a audiência do Instagram. Eu queria saber se vocês concordam comigo, assim, se é possível isso, se é possível baixar um pouco a audiência. Olha, o mais incrível que pareça, até a HBO tá preocupada com o Periscope, porque as pessoas estão transmitindo e tal. Não acho que seja mais forte que o Insta, tem todo aquele negócio de postar foto, colocar efeitos. É, o Insta tem isso, né, porque a pessoa pode fazer a foto do jeito que ela quer, pode editar e tal. E eu acho que, às vezes, o Periscope tira um pouco o foco do Insta por conta disso, porque as pessoas estão ali na vida real, do jeito que elas são, e acaba instigando um pouco mais a curiosidade, principalmente de quando a gente vê famosos, pessoas que a gente gosta muito de ver por aí. Mas, assim, eu penso que todo mundo que entrava o tempo todo só no Instagram, hoje em dia vai entrar muito mais no Periscope. Não que as pessoas vão deixar de postar no Instagram, vão deixar de participar, mas vão entrar no Periscope. E muitas vezes, porque às vezes eu poderia estar ali entrando no Instagram, eu vou estar entrando no Periscope. É, também acho que muita gente não tem coragem de se mostrar ao vivo. Isso aí é verdade, viu, Aline? Acontece que muita gente vai entrar pra ver a vida de outras pessoas que têm coragem. Eu penso isso, sabe? Principalmente das pessoas que são famosas, das blogueiras famosas, dos artistas, ainda mais porque o pessoal tá usando muito pra mostrar o que fica por trás das câmeras, né? O que a gente vê e tal. Aí eu acho que muita gente vem entrar pra isso, assim, pra ver a vida alheia, né? Porque é isso que o Periscope oferece, essa oportunidade de você ver as pessoas do jeito que elas são. Então, você vê um artista ali que, né, nos dá as fotos do Instagram, o que ele aparece na TV, ele tá super produzido, às vezes ele pode dar uma entradinha no Periscope ali mostrando como ele é. Ah, eu também amo a Camila Coutinho. E foi através dela que eu descobri o Periscope, Aline. Ela postou no Instagram dela e eu já corri, já baixei e comecei a ver. E eu amei o que ela mostrou da Gisele lá na passarela. Foi muito legal, muito legal poder ver ao vivo o desfile da Gisele, né? Através do Periscope da Camila Coutinho, achei, foi, assim, foi uma coisa maravilhosa. Foi, assim, pra gente que não pode estar sempre em todos os eventos, aí você poder ver através dos olhos de quem você gosta, o que tá acontecendo e tal. Muito bacana. É, eu também já vi o da Claudinha Stolko, eu também adoro o Fravinha. Gente, eu não enxergo direito, desculpa. Muito legal. E, assim, agora também eu tô assistindo muita coisa que as meninas do Futilidade estão colocando e eu adoro também. Tem muita gente bacana que já tá, né? Tem a Lala Noleto já tá com o Periscope. A Tássia já fez a conta também, mas eu ainda não vi nada dela. Eu não sei se ela já postou e eu não... É... Fravinha. Eu não sei se ela já postou e eu não vi, mas eu ainda não vi. E é uma coisa louca que você coloca as notificações e ele não para, né? O tempo todo chamando, gente postando, gente postando. Eu, ontem eu tirei as notificações do meu porque eu não tava tendo vida mais. A única coisa que eu fazia era ficar entrando no Periscope. Falei, nossa, pelo amor de Deus, eu preciso de parar. Vou tirar essas notificações ou entrar só na hora que eu tiver com mais tempo porque senão eu não faço mais nada da vida. Mas, enfim, é muito bacana, assim. Eu acredito que esse aplicativo vai ficar, vai ficar muito forte. Vai incomodar muita gente porque, assim, já incomodou a HBO. Imagina as outras redes, né? Outros canais que são bem menores. Vai incomodar igual o Snapchat que tava sendo um aplicativo da vez que todo mundo tava gostando, que era a rede social do momento. Muita gente tá migrando pro Periscope e tá esquecendo o Snapchat de lado também. Então, acho, assim, que vai mudar muita coisa depois desse aplicativo. Gente, eu vou ter que sair agora. Rodolfo Corrade, eu não vi ainda não. Cord? Rodolfo Cord, eu ainda não vi não. Eu vou ter que sair agora, que eu tenho algumas coisinhas pra fazer. Mas depois a gente volta pra bater mais papo. Muito obrigada, tá, meninas, por participar. Adorei conhecer vocês. Beijão e até mais. Tchau. Beijo. Até. Até. Olá, bom dia. Olá, tudo bem? Bom dia, gente. Olá, isso mesmo. Já vamos começar com corações. Tudo bem com vocês? Oi, Pathy. Olá, Márcia. Oi, John. Olá, Thalita. Bruna. Bom dia. Bom dia. Lisa. Tudo bem? Então, pessoal, eu resolvi fazer esse Periscope hoje, gravar esse live, pra falar um pouco sobre algumas dicas pra melhorar o posicionamento. Oi, Robert. Hi-Fi, né, Jill? A gente fica pra falar um pouco sobre posicionamento no Periscope. Como é um aplicativo novo. Muitas pessoas... Hi, Lisa. Good morning. Muitas pessoas ainda não sabem muito bem como se posicionar dentro do aplicativo, que é uma rede social também. como fazer pra poder crescer, ganhar seguidores, engajar. E é uma rede social que promete muito, promete um crescimento rápido, promete trazer muito retorno pra quem engajar agora, pra quem começar agora a conquistar um bom público. A gente pode perceber que fora do Brasil, nos Estados Unidos, já tem muita gente trabalhando não só como um entretenimento no Periscope, mas também como uma forma de trabalho, uma ferramenta de trabalho. E ela funciona tanto pras pessoas da área de moda, comunicação e tal, pra pessoas de outras áreas também. Por exemplo, dentro do Periscope, você consegue apresentar o seu trabalho, falar o que você pode oferecer, o seu serviço e fazer uma, querendo ou não, uma propaganda, uma divulgação, mostrando que você pode ser um formador de opinião, pode colocar coisas interessantes no mercado, mostrando a sua ideia, o seu profissionalismo. Então, eu vim falar de três dicas pra melhorar o posicionamento no Periscope. Agora que a gente tá começando com esse aplicativo aqui no Brasil e com base das coisas que eu já aprendi nessas duas semanas que eu tenho usado o aplicativo. Então, eu queria falar com vocês que a primeira dica pra poder ganhar mais seguidores, pra se posicionar no Periscope é você se preocupar com o horário. O horário, ele é muito importante, porque nem todo mundo, nem todos os horários têm uma audiência bacana. E eu avaliei que no Brasil, no momento, o melhor horário tem sido a noite. A partir das oito horas da noite, tem sido um horário muito bom pra poder engajar melhor, porque as pessoas já chegaram do trabalho, as pessoas estão em casa, estão descansadas e tal. Já em outros países, por exemplo, o que eu percebi, que eu assisti outro dia um rapaz falando, que lá nos Estados Unidos o melhor horário pra engajamento é na parte da manhã. Isso também muito pelo estilo de vida, né? O horário de trabalho que eles geralmente pegam lá é a partir das nove horas da manhã. Então, querendo ou não, melhora muito, é mais fácil pras pessoas acessarem de manhã. Já no Brasil, não. O pessoal chega do trabalho mais ou menos entre sete e oito horas. E a partir das oito horas, das vinte horas da noite, né? Tá todo mundo já mais tranquilo, disponível pra poder entrar e interagir. Além de você se preocupar com o horário, outra dica importante pra você conseguir engajar as pessoas é um conteúdo. Você pode falar de qualquer coisa no Periscope, qualquer assunto, mas você tem que ter um conteúdo, uma linha de raciocínio. Porque você entrar pro Periscope, né? Fazer um live pra poder ficar falando coisas sem sentido, muitas vezes você vai ganhar uma audiência no momento, mas ela vai embora rapidamente. porque o assunto não condiz com o que ela, às vezes, pensou. Até mesmo o título que você coloca lá na hora de colocar o live é importante, porque aí você vai direcionar as pessoas que estão interessadas justamente naquele assunto e elas vão engajar e vão conversar com você a respeito disso. Então, uma dica importante é o horário. Segunda dica, ter um conteúdo interessante. É, Paty, o título é muito importante porque é a partir do título que você vai atrair pessoas que interessam sobre o assunto que você tá falando. Então, se você põe um título lá, tipo, bom dia, as pessoas vão entrar pra te dar bom dia. Mas se você quiser engajar elas com mais alguma outra coisa, provavelmente as pessoas, muita gente não vai acessar, porque ela vai falar assim, ó, pra que que eu vou dar um bom dia, né? Então, é... Ô, Paty, não tem como eu falar inglês, porque eu não falo inglês. Aí fica difícil, quem me dera. Aí, o que acontece? Porque ainda temos, não temos muito uso... Ah, o título! Ah, isso é verdade, Paty. O título sendo em inglês e em português, ele chama atenção, porque as pessoas que forem, né, de outros países vão entender, vão chegar e vão assistir. Porém, tem um problema de, se a pessoa não for, né, bilíngue e tal, às vezes a pessoa vai entrar, mas ela não vai entender o que a pessoa tá falando e vai sair. Mas, se seu objetivo é engajar quem pode te compreender, né, a respeito do assunto que você tá falando, foca num título bacana, dentro de um horário legal e traz um conteúdo interessante pras pessoas, conversa, bate papo, troca ideias, porque isso chama muita atenção. E, com certeza, as pessoas vão voltar depois se elas gostarem do assunto que você tá colocando ali naquele momento. Isso é muito bacana. Outra coisa, se você quer fazer uma divulgação de um trabalho seu, da sua área profissional, e você vai trazer isso pro Periscope, num bate-papo, pra falar a respeito daquela função, do serviço que você oferece, é interessante você deixar salvo lá por 24 horas, porque aí vai dar oportunidade de outras pessoas virem e conversar, né, virem seu conteúdo, mandarem corações, começarem a te seguir. Então, é bom você salvar o assunto quando o assunto é uma coisa que vai fazer uma propaganda, um marketing, que vai mostrar o seu trabalho. A terceira dica que eu quero trazer a respeito, né, pra ganhar um engajamento, pra ganhar seguidores no Periscope, é isso mesmo, Prati, o replay é muito importante quando você quer fazer uma divulgação, um marketing de um trabalho seu. E a terceira dica, essa é natural, o Periscope, ele é muito parecido com a televisão, né, você chega ao vivo, ganha audiência, perde audiência. Deixa eu ver o que a Lígia tá falando. Muito bacana pra fazer tutorial de make no Periscope, porque fica em tempo real. É bacana porque você pode ir interagindo com as pessoas, né, Lígia, e mostrando o seu trabalho, mostrando as suas habilidades ali, em tempo real. Então, as pessoas podem opinar, podem te perguntar, e você pode, né, explicar a respeito disso. A única coisa que eu tô um pouco incomodada ainda com o Periscope, pra determinadas coisas, é por conta da câmera. E você tem feito muito em inglês, já que é muito difícil ver brasileiros por aqui. Ah, isso é verdade. Se você tiver o idioma fluente em inglês, maravilhoso. Com certeza você vai engajar mais ainda. Até porque você pode ir ali, falar um pouco inglês, falar um pouco português, e aí todo mundo te entende. Né, eu acho muito bacana. Tem muito pouco brasileiro no app, mas eu acredito que o crescimento vai ser muito rápido, gente. Porque há duas semanas atrás, quando eu entrei, não tinha praticamente ninguém. E agora já cresceu muito o número de brasileiros. Eu não sei falar pra você certinho quantos, qual que é a porcentagem. Mas eu sei que já cresceu muito, e a gente percebe, né, quando a gente entra e tal. E quando libera, é, com certeza, quando entrar pro Android, eu acredito que esse aplicativo vai bombar, assim, vai ser febre nacional e internacional. Porque, né, internacional a gente já vê que tem muita gente. E o nacional, porque as pessoas têm a oportunidade, através do Periscope, de ficar por dentro do que tá acontecendo ao vivo na vida das pessoas. Tanto famosos, quanto pessoas normais. Ao mesmo tempo, você pode aprender muita coisa, porque você pode falar sobre vários assuntos de várias áreas. Então, você pode falar sobre saúde, você pode falar sobre beleza, você pode falar sobre moda, você pode falar sobre mídias sociais, que é o que a gente tá falando agora. Então, assim, é uma rede social que vai permitir as pessoas, né, vai dar uma proporção muito maior de aprendizado, de conteúdo e tal. Então, Lula, a terceira dica é seja natural. Por quê? O Periscope, ele é muito parecido com a televisão. Você entra, ganha audiência, perde audiência, só que ele tem um formato diferente, porque as pessoas entram no Periscope pra ver a vida real. Então, se você não for natural, se você pensar num conteúdo muito, assim, fechadinho, treinar, pra vir aqui na frente e falar, não vai dar certo, porque é ao vivo. Então, você precisa de ser natural. As pessoas precisam de ter empatia com você, como você é. Né, não adianta você querer fazer uma coisa muito quadrada, muito certinha pro Periscope, porque não dá certo. Você tem que ser natural pra engajar as pessoas. Eu que agradeço. Um beijo pra você também. Então, é isso. As três dicas é você entrar num horário bacana, que segurar o céu tem tripé, eu acho. Ah, tá, o tripé é bacana. Eu também, eu uso o tripé. Eu tenho um tripé de mão e tenho um tripé daqueles grandes. E com o tripé dá pra gente poder fazer muita coisa sem ter que ficar presa, né, ali a tela do telefone. Então, você pode conversar e tal. Obrigada, viu, Rúbia. Tem que ser sem vergonha, com certeza, Pathy. Porque a gente tem que ser espontâneo, né, igual você falou. E com certeza, viu, Lusa, vai virar febre quando estiver num androide. E assim, a gente vai ter que tomar muito cuidado também com o que a gente fala, né, porque querendo ou não, como é ao vivo, você pode expor sua vida mais do que você gostaria. Então, ficar atento a qual conteúdo você tá expondo aí no Periscope é muito importante pra depois você não se arrepender. Por mais que não tenha como, se você não quiser deixar salvo, não tem como. Mas a partir do momento que tá ao vivo e a pessoa tá ouvindo ali, então pode gerar alguns problemas. Então, assim, ter atenção sobre o conteúdo que você vai oferecer. Oferecer um conteúdo bacana. Põe um bom título que vai chamar a atenção das pessoas pra o que você vai abordar. E ficar sempre, tentar se manter nessa linha, né, de conteúdo. O... é realmente um Big Brother, né, Pathy? E Big Brother da vida real. E muita gente vai fazer disso a 24 horas por dia, mostrando todos os detalhes da vida, né, o que ela tá fazendo ou não. Então, vamos lá fazer um apanhado, dar as três dicas pra poder melhorar o posicionamento no Periscope. Entrar num horário que tenha um bom público, que geralmente é no horário da partida às 19h, 20h da noite no Brasil. Ter um conteúdo interessante com um bom título pra que as pessoas entrem e saibam a respeito do que elas vão falar. E ser natural, ser espontâneo. Tem sim, viu, Lusa? Tem como restringir só pra amigos. Aí, na hora que você for entrar, você tem como colocar quais pessoas você quer que te visualize. E isso vai ser muito bom até mesmo pra reuniões de trabalho, né? Por mais que já tenham outras ferramentas que permitam isso, eu acho que o Periscope tem a facilidade porque ele não trava tanto, pelo menos o que eu tenho percebido. Olha, agora eu tô no 3G, eu moro numa cidade histórica, numa região metropolitana que não tem uma rede de internet muito boa, principalmente telefônica, e eu tô aqui falando com vocês no 3G e pra mim até agora não travou. Então, assim, eu acredito que pode ajudar muito em reunião de trabalho, até mesmo reunião entre amigos, você tem amigos de outros lugares e vocês entram em conversa, um pode mostrar a vida do outro, um entra, outro acessa. E essa interação, é verdade, Pathy, essa interação com o mundo todo, eu acho que é a coisa que mais me encantou aqui no aplicativo, sabe? Você poder ver igual eu entrei, aí eu vejo uma pessoa andando por Nova York, ao mesmo tempo eu posso ver uma pessoa lá na Itália e saber o que ela está fazendo. E é muito bom, é muito bom. E é muito bom, é muito bom.